Música de Música J'aimerais trocar ele-meme Mademoiselle Valérie J'aimerais trocar ele-meme deslê-meme de momelle Valérie J'aimerais trocar ele-meme Mademoiselle Valérie Matou o Severino Ele droppou a espada do Severino Eu espero que eu droppei animal E aí, mano, ele tá aqui atrás, aqui, ó. Não, ele tá aqui, mano. Sabe onde ele tá? Ele tá aqui, ele quebrou o bloco aqui. Ó, mano. Tá aqui ele, mano. Mata o cara. Eita. Caralho. Mas todo mundo tá trazendo. O cara me deu puxa no ar, mano. Ai, fez isso. Calma aí. Oi, você sabe que serve. É, você é boxe. É do nosso time. Eu tô de Lumberjacks. O cara aí, mano. O cara, o cachorro. Ah, não, o cachorro. Meu Deus, o cara tá desaparecendo pra mim. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me desapareceu. Ih, você tá desaparecendo. Eu vou fazer o resopro, eu preciso fazer o resopro. Calma. Mãe, mante, mante. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Aguenta, 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 aguenta. Ai, meu Deus, ele é hack. Cara, faz isso não, mano. Tchau, tchau. Cadê vocês? Ah, vocês já tão em cima. Nossa, que vacilo. Eu matei os dois, tá ligado? Você matei os dois? Obrigado. Eu vou derrubar um ex e eu caio. Sai daqui. Eita, mano. Para, para, para. Não. A gente precisa minerar, vai ter foio daqui a pouco. Ai, tá muito dano. Fly, fly, fly. Pega aqui, fly. Pega aqui, fly. Pega ali, aqui, fly. Ah, não, não. Tirou ele. Ah, meu Deus. A gente já atacou. Peguei, eu peguei. Não! Eu tenho um balde, serve? Serve. É para morrer. É para morrer. Ah, o Vini morreu. Vamos lá, cata os itens, vamos. Agora é. Tá. Vai, vai. Três, dois. Vai, vai. Um, duas, duas, três. Vai. Carreira. Calma. Uma. Tô, meu Deus, tá aqui de novo. O que acha que eu vou fazer? A. Arrumar ou inventar. B. Pular na lava. C. Perguntar quem é o amendoio. Ai, 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 ai. Mano, eu sou, eu sou muito, eu tenho muito problema. Pulou, 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 pulou. Ah, não. Pulou o quê? Ah, não. É aquele que eu vou... É, acho que é melhor eu ver, meu. Ah, então, isso é sério. Pulou. Não, não pulou, não. Pulou. Pulou, não. Ah, Deus, foi. Oi, as varas aí. Ah, Deus, foi. Oi, as varas aí. P***. Não. Lembra isso não? Não. 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 Não é isso não, né? Porra. Aê, valeu pelo highcraft. Tá. Eu lembro. Lembra agora, vai. Lembra. 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 Vai bater em mim? Vai bater em mim? Ai, ai, ai. Eu também vou morrer. Eu também vou. Eu não. Eu não aviso aqui. Você tá sem sobra, mano. Né?